Faz um dueto comigo, para cantar essa música linda juntos, vai. Cristiano Araújo. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira. Foi um momento pra vida inteira.